Boa noite! Está começando mais uma oração da meia-noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos clamar ao nosso Deus na certeza de resposta e em sua bênção em nossas vidas. Já prepare o seu copo com água e nós vamos apresentar ao nosso Deus e com certeza Ele irá colocar o seu poder nesta água e aquele que tomar o milagre irá acontecer em sua vida. No nome do Senhor Jesus, pois tenho certeza que o nosso Deus se agrada. Tem aqueles que buscam a Ele, que clamam a Ele, que se apresentam com fé e que se utilizam da fé para invocar o seu santo nome. A água é uma atitude de fé que apresentamos ao nosso Deus na certeza que Ele irá colocar o seu poder. E quando você tomar a deixar o milagre acontecer, você vai atribuir ao Senhor Jesus. Você vai glorificar o Filho do Deus Todo-Poderoso. E como está escrito, a cada milagre o Pai é glorificado no Filho. A cada milagre feito em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso é exaltado. Pois o próprio Jesus diz que o Pai é glorificado no Filho. Quando você pede no nome de Jesus e recebe, Deus é glorificado no Senhor Jesus. E aqui estamos, para Deus ser glorificado no Seu Filho, o Senhor Jesus, através da sua cura, do seu milagre e de sua bênção. E o texto que eu reservei para hoje, eu quero falar exclusivamente para você, que, diante de problemas, faz a conclusão que Deus não ouve você, que Deus não está lhe ouvindo. A você que se pergunta, será que Jesus vai me abençoar? Será que Deus é comigo? Será que vai dar certo? Será que esse desejo do meu coração eu vou realizar? Você que se faz muita pergunta, questionando o agir de Deus na sua vida, questionando se Jesus Cristo vai lhe atender, questionando se Jesus vai lhe abençoar, você que está assistindo essa programação e passou na sua mente, será que quando eu tomar desta água, um milagre vai acontecer? Será que é esta bênção que eu tanto peço, Deus vai me dar? Você que questiona muito ao Senhor se vai alcançar as suas bênçãos ou não, você que questiona a Deus por que as coisas estão difíceis, por que são tantos problemas que se levantam, preste bem atenção nesse versículo que eu vou ler. É no livro de Salmos, capítulo 81, versículo 10. Deus falando com o seu povo. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Talvez você dize, pastor, esse versículo tem a ver o que com o que o Senhor disse? Deus estava se apresentando ao seu povo dizendo, eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. porque aquele povo estava num momento difícil da sua vida. Talvez você esteja num momento difícil da sua vida e está se perguntando, será que Deus vai me abençoar? Então, o que é que o Senhor está dizendo com essa palavra? Você que está se perguntando, Deus já lhe abençoou? Deus já te deu alguma bênção? Deus já te deu algum livramento? Deus já fez algo na sua vida? E se a resposta for sim, Deus está dizendo, assim como eu te abençoei já, assim como eu já te socorri, assim como eu te ajudei, assim como eu te dei esta bênção, eu vou dar mais esta, que você está pedindo agora. Israel estava mal. E Deus, com essa palavra, fez aquele povo lembrar que foi Ele que os tirou do Egito. Eu tirei da escravidão. Israel 430 anos escravo no Egito e Deus, através de Moisés, libertou aquele povo da mão do maior exército que existia na terra de Faraó, o rei do Egito. Não tinha exército mais poderoso do que aquele. E Deus, através de Moisés, libertou aquele povo e aqui Ele faz lembrar. Fui eu que abri o Mar Vermelho, fui eu que fiz sair água da rocha e cair carne do céu. Então, Deus fez lembrar aquele povo que aquela situação que estava passando não era maior do que o que Ele fez no Egito. E se fosse, Deus era capaz de livrar. Então, muitas das vezes, quando você está aí, sofrendo, padecendo, você esquece do que Deus já fez na sua vida. Você esquece do que Jesus já operou na sua vida. Talvez tenha uma pessoa que está assistindo a essa programação e está parando para pensar e dizendo mas Deus nunca fez nada na minha vida. Eu acredito que tem gente assim. Mas eu não acredito que você tenha vivido sua vida e Jesus não operou nada. A sua existência já é uma bênção de Deus. Você estar vivo de pé já é uma bênção de Deus na sua vida. Eu posso dizer sem medo o Deus que te sustenta, o Deus que faz ficar de pé é o mesmo Deus que vai te abençoar. Em um nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor claramente diz fui eu que tirei você do Egito, da escravidão, das garras de faraó. E eu sou o mesmo Deus que está aqui para abençoar você. Então, você que está aí reclamando, para, pensa agora do que Deus já fez na sua vida. Pensa no livramento, pensa em uma bênção, pensa no que Deus já te fez, uma cura, um milagre, uma resposta. Esse mesmo Deus está aí para te dar vitória. Agora, o diabo ele quer que você esqueça de tudo que Deus fez na sua vida. Ele quer que você tenha os olhos só para o problema, que você se volte totalmente para ficar aí se lamentando, reclamando do que está acontecendo de ruim. E não para para olhar de coisas extraordinárias que o Senhor Jesus já fez na sua vida. e se realmente não fez, que eu não acredito, mas vamos trabalhar com a imposta que nunca aconteceu um milagre na sua vida. A culpa não é de Deus, não. A culpa não é do Senhor, não, é sua. É sua que não buscou a Ele como deveria. O resto do versículo, olha o que o Senhor diz. abre bem a boca e tá enxerei. Abre bem a tua boca, ou seja, peça muito, peça muito e eu tá enxerei quer dizer, eu vou te dar, eu vou conceder o seu pedido de fé. Agora, na oração, peça, peça em nome de Jesus a sua cura, a sua libertação, a sua bênção, peça em nome de Jesus Cristo o teu milagre, e ele vai conceder porque o nosso Deus é fiel. Preste bem atenção o que eu vou lhe dizer. Há dois caminhos que você tem para escolher um. O caminho da incredulidade, da dúvida, do medo, do desespero, que é o qual o diabo quer que você siga e tenha olhos só para ele, para esse caminho. e o caminho da fé, o caminho de crer, de acreditar que há um Deus poderoso no céu e que quando você clama a ele em nome de Jesus Cristo ele atende. E não importa o tamanho da dificuldade do que você está passando, para Deus isso não importa. Aí você está aí no meio para escolher. escolha certo. Escolha o caminho da fé, do Deus que já operou na sua vida, o caminho do nome de Jesus que tem o poder de abrir as portas para abençoar você. Afarça-te da incredulidade, deste medo, desta ação de Satanás de mentira na sua vida, esse seu questionamento, se perguntando se Deus vai lhe curar, se Deus vai lhe abençoar, se você vai ser abençoado, se vai dar certo o que você quer, são caminhos de incredulidade, de medo, para começar a usar a sua fé e dizer vai dar certo sim, Deus é comigo, Jesus é comigo e eu vou vencer. E você vai ter a vitória. Abre bem a tua boca, peça muito contra as palavras, eu está em xerei, ou seja, eu vou conceder o desejo do seu coração, o que você pediu eu irei fazer, porque eu sou aquele Deus que já operou na sua vida. E ele não muda, ele permanece o mesmo, as pessoas que mudam, mas o Senhor não. Então aqui Deus fez Israel lembrar, lembra que eu tirei da terra do Egito, lembra que eu tirei da escravidão, lembra que eu tirei das gás do faraó, da humilhação que você vivia. Israel saiu vencedor do Egito sem lutar, sem pegar em armas, porque o maior era o que estava com ele, o Deus Todo-Poderoso. fez aquele povo passar em pé enxuto pelo Mar Vermelho e quando o faraó foi atrás e seguir, ele mandou Moisés fechar o mar e faraó e seus cavaleiros, seu exército morreram afogados. Ou seja, o Deus de prodígio, o Deus de maravilhas, que isso é um prodígio, operou nos olhos de todo Israel, era aquele Deus que estava ali presente. E o mesmo eu digo para você, o Deus, o Senhor Jesus que te protege, te guarda, é o mesmo que está presente na sua luta agora para abençoar você. Tem pessoas que ela é ingrata, acontece algo rindo na vida dela, acontece algo terrível, provocada por ela, pelas atitudes erradas dela, Deus põe a mão e faz o dano ser bem menor, mas ela ainda quer questionar Deus. Ah, por que Deus não me livrou? Para quê? Para tu continuar a agir da errado? Quando acontece algo errado em sua vida, provocado por ações erradas da sua, Deus permite o dano para você acordar, para você despertar e corrigir e não cometer mais. Mas o dano que Deus permite com certeza é aquele que você pode suportar porque a intenção de Deus não é destruir ninguém não, é pelo contrário, de corrigir a pessoa para que ela faça a coisa certa e venha ser abençoado. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu acredito e no nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus, nós vamos orar, vou abençoar esta água, creio que você está sendo abençoado por esta palavra e creia que o Deus que já te abençoou, o Senhor Jesus que já te libertou ou te guardou de algum mal, é o mesmo que vai abençoar você e te dar a tua vitória. O momento agora é o momento de oração, pegue sua água e vamos orar apresentando ao Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, estou apresentando esta água neste momento de oração que junto com Teus filhos em casa oro e clamo ao Senhor e peço no nome de Jesus coloca do Teu poder nesta água. Eu clamo agora ao Senhor pedindo, meu Deus, que esta água venha conter o Teu poder para curar e libertar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, injeta da Tua virtude a Tua graça e que esta água venha conter o Teu poder, Jesus. Você que está doente, você que está com algum mal, alguma perturbação, ansiedade, opressões, tristeza, creia agora que quando você tomar desta água todo este mal vai sair da sua vida. Insônia, dor de cabeça, enxaqueca, qualquer mal, qualquer dor vai sair agora pelo poder de Deus estar nesta água, dono da água. Meu Pai, eu continuo a minha oração para apresentar este que ouviu esta palavra e se identificou dizendo realmente que eu estava incrédulo. Eu estava cometendo esse erro de perguntar a Deus se Ele ia me abençoar, de perguntar a Deus se Ele realmente ia conceder o desejo do meu coração. mas a palavra diz que o Deus que já me livrou, que já concedeu uma graça, uma bênção, é o mesmo que vai me dar a vitória. No nome do Senhor Jesus, eu abençoo este que está incrédulo, com medo, em dúvida, desesperado, aflito, que Ele seja confortado agora pelo poder de Deus. Ele venha sentir a certeza, a confirmação de Sua bênção em o nome de Jesus. Sinta o poder de Deus na sua vida e sinta o Senhor Jesus confirmando e a partir de agora você vai confessar que você tem certeza que Jesus Cristo vai lhe abençoar. Encerro a programação dizendo que você deve sim ser cristocêntrico. e crê em Cristo Jesus e a partir daí na fé no Senhor Jesus você tem a certeza de sua vitória porque está escrito que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então, uma boa noite. Seja cristocêntrico.